Todos os filmes de super-heróis, os filmes começam com tragédias, com caos, é criado um caos aí, um super-herói, mas... Vamos por isso, é super-star. É o LB no toque do som. Mais uma do MV, meu filho é o rotina, né? Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau e continua online. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Eu quero jogar cedo, mirei pra mim cedo, errei cedo, do zero a cem. A gente dizia que não era possível que o raio que fez o Pelé fosse fazer o meu. Foda-se o que vão pensar de mim. Eu tô nem aí pra você pensar. Meu irmão, tá puto. Piga que o teu tá puto. Vai continuar online. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. É o LB no toque do som. Não é soma, V, MV. É ver o rotina, é levantar. Meu toque é ele. Pinto Nescau. Pega, pega. Pinto Nescau. Pega, pega. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz, ou nós vamos criar um monstro. É o LB no toque do som. Mais uma DMV. Eu viro rotina, né? Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau.